Eu pensei que era um amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração E eu não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingiu o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que tem Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Eu teria muito ver Eu pensei que era um amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê E eu pensei que era um amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração E eu não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingiu o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que tem Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Eu teria muito amor Eu pensei que era um amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê E eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Fala galerinha do Facebook, tudo bem com vocês? Estava agora há pouco lá no Insta Galera, muita gente migrou pra cá Coisa boa, tô feliz de estar aqui com vocês Mais um sábado, graças a Deus Obrigada a toda a galera que tá aqui presente Bora compartilhar, manda pros amigos aí Manda pra família, bora todo mundo Tá junto nessa sintonia aqui, nessa live Obrigada a todo mundo aí que tá ligadinho, tá? Galera de Manaus, um beijo Depois eu vou ler os comentários de vocês, tá? Bora cantar Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica me iludindo E eu fico no, fico no, bar caído Você fica me iludindo E me iludindo E eu fico no, fico no, bar caído Bora na sofrência sim, bora roxar, vem Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica me iludindo E me iludindo E eu fico no, fico no, bar caído Você fica me iludindo E eu fico no, fico no, bar caído Essa moda é boa demais Vamos ver quem mais está aqui ligadinho com a gente Douglas Carvalho Obrigado pelo carinho Cadê a lista Ó, rádio Jaguaribe FM 87,9 A voz do Rio da Cidade Jaguaribe Beijo Obrigado pelo carinho, viu Douglas Carize, Adriana Obrigado pelo carinho de vocês Todo mundo que tá ligadinho aqui Coisa boa Bora cantar Bora relembrar algum sucesso também, né Quem quiser pedir música pode mandar aqui pra gente também Repara que eu tô meio gripadinha, gente Mas Vamos embora Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Força sério Dramas do sucesso Muro particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Hum Eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Do que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por se você por mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Força sério Dramas do sucesso Muro particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Só vocês assim, ó Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Já vou emendar numa outra que eu lembrei aqui agora Já lembro o tom Assim, ó Vê se vocês lembram dessa Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Se quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta De volta Pra casa De volta De volta De volta Pra casa Ah, lindo demais Lindo demais, né Cassia Hélia Gosto muito Quem mais essa aqui? Deixa eu ver Galera da Argentina, cara Que legal Obrigado pelo carinho Galera do Goiás Do México Olha Tô chique demais Nessa live, hein Obrigado pelo carinho Galera de São Paulo Galera do Brasil inteiro aqui Muito obrigado Pediram uma música Que eu fiz esse vídeo Quando eu comecei Assim É Essa música Acho que ninguém Chegou a ninguém gravar Gravou Não lembro Areia Quente, cara Uma composição minha Da Silmara Vamos ver se eu lembro Você lembra o tom dela, né Olha lá Se eu errar Vocês me ajudem aí Olha lá Palavras não querem dizer nada Se os meus olhos Não conseguem ligar Atitudes Os meus gestos Demonstram intenções Do que eu tento camuflar Somos ligados Como a pirâmide O deserto Mesmo distante Estamos tão perto Não temos medo De se entregar Somos como a areia quente E a miragem A alegria Da felicidade Deixar meu pensamento Te abraçar E todos os desfaz que eu tente Meu coração não sabe Ele é transparente Deixar meu pensamento Te abraçar Oh Eu quero ter você De novo te beijar Como a primeira vez Que olhou pra mim Me fez Apaixonar Palavras não querem dizer nada Se os meus olhos Não conseguem ligar Atitudes Os meus gestos Demonstram intenções Do que eu tento camuflar Somos ligados Como a pirâmide E o deserto Mesmo distante Estamos tão perto Não temos medo De se entregar Somos como a areia quente E a miragem A alegria Da felicidade Deixar minha saudade Te abraçar E todos os desfaz que eu tente Meu coração não sabe Ele é transparente Deixar meu pensamento Te abraçar Eu quero ter você Eu quero ter você De novo te beijar Como a primeira vez Que olhou pra mim Me fez Me fez Me fez Me fez E todos os desfaz que eu tente Meu coração Meu coração não sabe Meu coração não sabe Ele é transparente Aparecer assim Muito obrigado pelo pedido Bom demais Beijo pra galera De Coimbra Portugal Beijo pra vocês São José do Rio Preto Se a cidade sempre me acolheu Com tanto carinho Beijo pra vocês Obrigado Viu Galera tá pedindo Rosa amarela Bora Bora fazer os modões também Galera pedindo um monte De coisa massa aqui Obrigado Viu Vamos lá Essa eu já fiz no Instagram Mas Rosa amarela Tem que fazer Né Um beijo quente pra te acordar Arranca um sorriso fácil Do seu rosto E mais outro Na mesa tá pronto o nosso café O pão com manteiga que tanto você gosta Eu preparei Comprei duas entradas pro cinema Mais tarde em um jantar A luz de velas E pra comemorar o nosso dia Uma rosa amarela Hoje faz três anos Que eu te conheci Veio dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Hoje faz três anos Que eu te conheci E veio dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Um beijo quente pra te acordar E moda boa Obrigado pelo pedido Obrigado Galera de Aracatuba São Paulo Ah, antes de eu cantar Próxima música Quero dar um recadinho pra vocês Viu, gente Nessa quarentena aí Conscientizar todo mundo De ficar em casa Sair só por um momento de necessidade Se precisar comprar alguma coisa Urgente no mercado Ou na farmácia Por favor Fiquem em casa Se cuidem Cuidem da higiene Mas também cuidem do psicológico Da mente Tenta não ficar vendo muita informação Tem muita informação errada Então vamos se informar Corretamente Mas vamos ficar o dia inteiro Vendo informação E graças a Deus A gente tem a internet A nosso favor Imagina se a gente não tivesse Pra estar interagindo aqui Pra estar trazendo Um pouco de alegria Um pouco de paz aí Pra vocês Tá bom? Então se conscientize aí Por favor A gente precisa dar ajuda De todo mundo Pra combater esse vírus Tá? Se cuidem vocês em casa também Galera, tá pedindo uns modões? Bora fazer Galera de Goiânia Coisa de ex Já já A gente vai fazer essa também Não gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevi na minha sanha Minha tiça Minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata Um segundo ela relata Que o meu amor é seu Oh, saudade, hein? Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Em um alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Galera de Granja Um segundo ela relata Um segundo ela relata Um segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Qualquer mal Um garço, um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Abra a cerveja agora Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Gente, eu gosto de modão demais Eu sei vocês, viu Me remete à minha infância Eu cresci ouvindo Música Raiz, né Acho que todo mundo Ama e cresce ouvindo Não tem como não ouvir Grandes sucessos que marcaram A nossa vida e até hoje, né Galera de Minas Gerais Conselheiro Lafayette Já fechou aí, cara Coisa boa Galera de Uberaba Minas Gerais Minas Gerais em peso aqui também Itabira, Minas Gerais Formosa, Goiânia Um beijo para vocês Obrigado pelo carinho Música Eu vou tentar fazer uma aqui Que me pediram Que é o modão também Vamos lá Ver se eu lembro Música Música Viajando para o Mato Grosso A paz e dado tá voado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrada Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Ah, o sábado em sessenta dias É muita paixão Música Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Música Segura aí Música Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa E o meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Música Música Eita maldão, hein Só um minutinho, gente Que eu só vou pegar uma aguinha aqui Rapidinho Rapidinho, rapidinho, rapidinho Não saio daí Música Música Viu? Foi rapidinho Galera de Curitiba Paraná Obrigado Gente, tá todo mundo aqui Galera de Portugal Obrigado pelo carinho Galera de Mariana de Ouro De Marília Um beijo pra vocês Bora fazer o nosso cupido Que a galera tá pedindo também Assim, ó Repara que eu tô meio gripada, viu gente Normal Ó Se alguém um dia duvidou Que nós dois Não ia dar em nada Todo mundo contra o nosso amor Tinha até Tô sendo organizada Mas quando o universo Decide acreditar É certeza Dá certo Ninguém pode mudar Quem torceu pra gente dar errado Vai ter que aceitar Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido Foi Deus Foi Deus É assim comigo Parararará Pararará Mas quando o universo Decide acreditar É certeza Dá certo Ele pode mudar Quem torceu pra gente dar errado Vai ter que aceitar Sabe o que eu tô assim, velho? Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Não tinha como dar errado Não, né, minha gente? Coisa boa Muita gente entrando agora Galerinha aí de Pernambuco Recife Beijo pra vocês A Rosa Amarela eu já fiz, viu, gente? Depois eu vou ficar salvo aqui na live Pra galera que tá entrando agora Daqui a pouco a gente vai fazer Que sorte é nossa também Que não pode faltar Bora fazer Coisa de ex Que a galera tá pedindo também Esquece de uma vez O mal que ela te fez Ficou lá no passado É coisa de ex Ela só tá fazendo A gente brigar E aí Você vai deixar Mostra pra ela Que você agora é meu Com o amor que você deu Ela não mereceu Ela só tá fazendo A gente brigar E aí Você vai deixar Não deixa ela se aproveitar Nessa situação Não deixa não E eu vou Vou descontar a arva dela Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela Que a gente se ama Eu vou Vou descontar a arva dela Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela Eu vou contar pra ela Que a gente se ama Eu vou descontar a arva dela Eu vou descontar a arva dela Na sua boca Vou dar o troco Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela Que a gente se ama Eu vou Beijo, Vanessa Tô com ciúme já Não precisa ficar com ciúme, meus amores Amo todos vocês, viu? Beijos, meus fãs Tá todo mundo ligadinho aqui Galera de São Paulo, capital Obrigado, Jardim Verônia Valeu, Francisco Tamo junto Galera falou que tem um cachorrinho aqui Tem? Meus cachorros estão todos aqui, gente Eu tô em casa, ó Toddy, nem sei onde tá o Toddy Mas tá todo mundo aqui Estamos de quarentena Você também Fique na sua casa, por favor O que mais tá aí? Rio de Janeiro Galera do Rio de Janeiro Franco da Rocha Muita gente, hein, cara Coisa linda Gratidão demais Vocês que fazem isso tudo aqui acontecer, viu, gente? Muito obrigado Bora fazer a tão esperada Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Quem sabe o cantor? Tantos sorrisos Tantos sorrisos por aí Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, ai, ai Ai, 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 ai Que sorte é nossa Que sorte é minha Tá aqui com vocês, né Sabado ou todo sábado agora Viu, minha gente Vou estar aqui com vocês Nossa live está quase chegando ao fim Mas eu vou cantar mais algumas músicas aqui Quero mandar mais alguns alôs Beijos para a galera Santa Catarina Cabo de Santo Agostinho Pernambuco Muita gente do Pernambuco Cuiabá, Mato Grosso Beijo para vocês Muito obrigado pelo carinho Quem mais está aqui Beijo para Dani Dani Souza Obrigado, lindona Goi Goita Casas Rio de Janeiro Campos dos Goita Casas Um beijo Beijo Camila Obrigado Show de bola Gente É Eu vou deixar uma enquete aqui depois no Facebook Ou Vou tentar de alguma maneira Eu postar uma foto Porque no Instagram dá para colocar a enquete Acho que aqui não vai dar Mas eu vou Qualquer coisa eu posto uma foto Eu posto um vídeo Para vocês deixarem Nas mensagens As músicas Que vocês gostariam de ouvir na minha voz Que aí eu vou preparar Para o sábado que vem Como eu estou fazendo no Instagram e no Facebook No Instagram eu já falei para a galera fazer isso Que eu vou postar depois E no Facebook também Ou eu vou deixar uma foto Um vídeo Pedindo para vocês colocarem Paula eu quero que você cante essa música e tal Que aí eu vou tirar Para a gente arrepiar No próximo sábado Tá bom Avisa todo mundo que todo sábado agora tem Hashtag Para quem quiser me marcar também Coloca hashtag Sabadou Hashtag Paula Matos Tá Bora compartilhar Avisa todo mundo Para a gente estar aqui todo sábado ligadinho Quero agradecer mais uma vez Nossa live está chegando ao fim A todos vocês pelo carinho E gente Fiquem em casa Por favor Tá Eu sei que às vezes é chato ficar falando Ficar pedindo Mas o negócio é sério É muito contagioso Esse lance do coronavírus Então Por favor Fiquem em casa Tá Se cuidem Lavem bem as mãos Teve que ir na rua Usa álcool gel Tá com sintomas Usa máscara Não pense só em você Pensa no próximo Então todo mundo tem que fazer A sua parte Para que isso dê certo Tá Um beijo para Amanda Para o Pedrinho que está aí A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Pela atenção e pelo carinho de vocês Eu vou fazer A restaura Para a gente finalizar Com a música gospel Uma composição minha Da Silmara e da Gleice Um beijo para vocês Se vocês estiverem assistindo E que eu tiver honra De participar com a Renascer Praise Né Vou fazer ela para confortar Os corações de vocês aí Para trazer um pouco de paz E sábado que vem A gente vai estar aqui de novo Eu espero vocês Tá Vou deixar aqui depois A foto ou o vídeo Falando Pedindo para vocês Colocarem quais músicas Vocês gostariam de ouvir Na minha voz Que eu já tiro Para a gente fazer No próximo sábado Amo vocês Obrigado Pai Segura minha mão Tô precisando Conforta o meu coração Que tá sangrando Não me deixe de ouvir Pai Pai Me ensina o caminho E como vou seguir Me livra desses medos Renovar Me faz nascer de novo Não me deixe cair, não Senhor, restaura minha vida Meu ser, meus sonhos Quero te abraçar Senhor, eu sei que sem o seu amor Nada sou Tua graça me guiará onde eu for Pai, me ensina o caminho Como vou seguir Me livra desses medos Renova-me Me faz nascer de novo Não me deixe cair, não Senhor, restaura minha vida Meu ser, meus sonhos Quero te abraçar Senhor, eu sei que sem o seu amor Nada sou Tua graça me guiará onde eu for Obrigado meus amores Obrigado toda a galera do Facebook Se cuidem mais uma vez Fiquem em casa Fiquem ligadinhos que eu vou deixar aqui depois Pra vocês colocarem as músicas que vocês querem Acho que amanhã eu vou postar E aí vocês deixam a mensagem Que aí a gente Que eu tiro e a gente arrepia no próximo sábado Se cuidem E façam a sua parte Tá bom? Beijamos vocês Obrigado Bom sábado Bom domingo pra todo mundo Valeu